E aí galera, já estamos aqui dentro do DCS, vamos fazer a sequência de vídeo. A primeira obstáculo que vamos colocar lá no som para ver como é que o nosso AV-8B se comporta, vai ser o esquila. Ele é uma arma AAA, ou seja, bateria antiaérea. Vamos ver como é que o DCS-AV-8B se comporta na hora de detectar ele. Por isso, bora lá. Vamos carregar a missão aqui. E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS-AV-8B se ré. Estamos fazendo um teste aqui para vocês verem como o painel RWR se comporta. É quando alguns sistemas de defesa aérea aparecem aqui nele. Eu coloquei um esquila aqui, que por sinal estamos a 5.000 pés, então ele não vai nos atingir. Logo à frente, aqui em frente, ao lado desse lago aqui, onde eu estou mostrando com o mouse, tem um esquila. Vamos ver como é que o sensor se comporta aqui, a hora que ele aparecer aqui. Eu coloquei a inteligência dele para bem alta, que significa que se ele não estiver em alcance de tiro, ele só vai aparecer aqui no sensor quando eu estiver bem em cima dele. Por isso, vamos aguardar ele aqui e o sensor apitar. Eu vou dar uma pausa aqui para mostrar para vocês. AV-8B se ré. S-R-W-R. Depois vamos testar lançando o míssil, né? Só que aqui, como o esquila não é travado com o míssil anti-radar, anti-SAN, desculpe, o míssil anti-SAN, não adianta. Então, você tem que carregar no mínimo um foguete ou então um Maverick. Só ele aparecer aqui, eu dou uma pausa. Esquila, onde está você? Esquila. Era para estar aqui por aqui, fi. Opa, opa, beleza, beleza. Aqui, como eu mostrei aqui, ele está travado em mim e aqui é um triple A. Ele já está bem atrás de mim ou um pouquinho abaixo, né? A setinha mostrando aqui, ó. Tem o que nós temos que fazer. Uma vez que estamos a 5 mil pés, aquilo não vai nos incomodar. Mas você tem que saber onde ele está, lá no terreno, para poder travar nele. Por isso, bora lá. Atrás, né? Vamos ver se dá para ver aqui. Ah, já vi. Bem aqui no mouse, ó. Dá para ver ali? Beleza, vamos até ali na frente e voltamos. Porque a distância aqui é pequena. Vamos travar um alvo nele. Um sensor nele, né? Não se preocupar, não. Ele só atira munição. Deixa os sensores gritar aí. Olha ali na frente e vamos voltar. Aí a gente trava o sensor nele. Olha o que nós temos para ele aqui. Um Maverick. Ah, a Leis ainda. He he, coitado. Não vai dar nem tempo dele rezar com os outros. 8, 8, 8, qualquer coisa. Bora voltar. Vamos ligar já o file aqui. Lembra do terreno lá? Bem do lado do lago. Não esse lago, mas o outro lago. Bem ali, ó. O que não falta aqui é lago, né? Desculpa, é. Até eu estou me misturando nos lagos aqui. Espera aí. Onde estava ele? Acho, eu já lembrei. Espera aí. É só descer o sensor ali. Está bem ali, ó. Desce. Já vi, já vi, já vi, já vi. Já vi. Travado. Olha lá, ó. Travadinho, ó. Fogo. É. Se o arma não estiver ligado, vai disparar. Não, né? Sacanagem. Desculpa aí, pessoal. Que vergonha, vi. Agora é só sair do alcance dele. Vamos ver ele atingindo ele, lá. Olha lá, ele já atirando, ó. Ó, ó. Há uma coisa errada aqui, ó. O cara foi destruído e o sensor ainda está apitando, feito louco aqui, ó. Olha lá. Coisas do The S.S. World, pessoal. Olha lá, ó. Está destruído e o sensor ainda está louquinho aqui. Coisinha simples, né, senhores? Viu como é que ele se comporta aqui? Não precisa se preocupar com ele, não. Desde que você não esteja no alcance de tiro dele. É isso aí. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.